Bom, boa tarde, declaro aberta a sessão da segunda turma, cumprimento a doutora Viviane Tavares Henriquez, subcorregedora-geral do Ministério Público, cumprimento a doutora Cátia, doutora Conceição, doutor Márcio e dando início a nossa pauta, chamo aqui a julgamento, item 5.3A, item 1, processo, são os processos da relatoria da conselheira Cátia Guerra Maria Marques Celes Porto, chama julgamento, processo 2011-00-741-208 Vossa Excelência, tem a palavra, conselheira Obrigado Improbidade administrativa Inquérito civil instalado no ano de 2011 para apurar notícia de possíveis irregularidades em procedimento licitatório realizado pelo município de Carmo, culminando na contratação da sociedade empresária Operação Resgate Transportes Limitada, EPP, para a prestação do serviço de limpeza urbana, coleta e transporte de resíduos sólidos Constatação de que o contrato investigado foi celebrado no ano de 2011 por Carlos Emanuel Ferreira Braz, então chefe do Poder Executivo Municipal à época, cujo mandato se encerrou no ano de 2012 Incidência da prescrição da proteção punitiva em relação às sanções da lei de improbidade Inviabilidade de análise técnica do GAT diante da ausência de documentos indispensáveis para averiguar a economicidade contratual Transcurso de tempo, desde o fim da contratação noticiada, que impede afirmar se os serviços foram devidamente executados, considerando-se tratar de limpeza pública Não comprovação de danos ao erário Aplicação do enunciado 63, homologação da promoção de arquivamento Estou de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da conselheira relatora Item 2, processo 2012-011-27461 Por favor, conselheira Improbidade administrativa Quero civil instaurado no ano de 2012 Para apurar notícia de possível auto-ato ímprobo Perpetrado pela servidora Marina de Paula Duque Cedida pelo município de Valença ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Tendo em vista que a supostamente perceberia remuneração Se é correspondente contra a prestação do serviço Constatação de que a servidora investigada esteve cedida à Corte de Contas Estadual No período compreendido entre os anos de 2001 a 2009 Incidência da prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções da lei de improbidade Suposto probatório não confirma a notícia inaugural De ausência de contraprestação laboral no período noticiado Transcurso de tempo que inviabiliza outras diligências producentes pelo parquê Aplicação do enunciado 63, homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade, homologada a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora Item 3, processo 2015-00-10-20-43 Por favor, conselheira Improbidade administrativa Enquete civil instaurado para apurar notícia de suposta ocorrência de desvio de verbas No Fundo Municipal de Saúde de Barra Mansa Para abastecimento de veículos da Prefeitura Municipal de Barra Mansa No posto de combustíveis, a aliança serve bem Prescrição da pretensão punitiva por possíveis atos ímpobos Relatório técnico emitido pelo GAT-MPRJ Que apurou dano ao erário com valor inferior a 10 salários mínimos Já devidamente atualizado e verificou inconsistências financeiras Por conta da não localização de processos de pagamento Impossibilidade de se atestar a prática de atos dolosos contra a administração pública Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito Aplicação dos enunciados 5, 5 e 63 do Conselho Superior do Ministério Público Homologação da promoção de arquivamento No entanto, determino que a promotoria de justiça oficiante Proceda a remessa de cópia dos autos ao ente municipal Para adoção das medidas cabíveis Objetivando o ressarcimento da lesão ao horário Conforme disposto no enunciado 55 deste Conselho Todos de acordo? Então, por unanimidade homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto da Conselheira Relatora Devendo a promotoria de origem É cumprir a dirigência indicada E tem quatro processos 2015-0041-29-44 Por favor, Conselheira Improbidade administrativa Inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ao erário E enriquecimento ilícito do consórcio Agiliza Rio Diante do não pagamento de salários aos trabalhadores No valor disposto em edital de licitação Prescrição da pretensão punitiva Possíveis atos ímprobos Relatório técnico emitido pelo GAT Informando que não foram identificados Valores discrepantes entre a proposta do contratado E os valores de salários constantes nas folhas de pagamentos Consórcio que não localizou toda a documentação Que suportasse comparação individual dos valores orçados Para cada empregado alocado Na presença dos serviços contratados Em razão da força do tempo Impossibilidade de se atestar a prática de atos dolosos Contra a administração pública e de dano ao erário Ausência de justa causa para prosseguimento do feito Aplicação do anunciado 63 Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade homologada a promoção de arquivamento Nos termos do voto da relatora Item 5 Processo 2017-00-63-45-18 Improvidade administrativa Trata-se de inquérito instaurado A partir de expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado Dando conta de que No bojo do processo TCRJ-2012-77-8-14 O contrato número 0814 Firmado entre o município de Engenheiro de Paulo de Fronten E a construtora Costa Maciel Limitada Para a prestação de serviços de limpeza E conservação dos logadores públicos E áreas internas e externas Foi considerado ilegal Instauração do processo de tomada de contas Especial pelo TCRJ Tendo sido extinto sem resolução do mérito Em razão da insuficiência de elementos probatórios Suficientes a permitir o exame meritório do feito Prescrição da pretensão punitiva Trata-se de inquérito civil instaurado Visando apurar a suposta utilização ilegal De verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Fundeb Para o pagamento do contrato celebrado Entre a sociedade empresária Proatividade de consultoria empresarial E gestão de RH limitada E o município de Santo Antônio de Padua Atividades prestadas pela contratada Que se encontram dentro das ações Consideradas como de manutenção E desenvolvimento do ensino Não comprovação do efetivo dano ao erário Bem como da prática de ato ímpago Inexistência de medidas a serem adotadas pelo parquê Homologação do arquivamento Estou de acordo? Estão por unanimidade homologada A promoção de arquivamento Nos termos do voto da relatora Item 7, processo 2018-0053-6480 Por favor, conselheira Improbidade administrativa Enquete civil instaurado Para apurar notícia anônima De possível utilização indevida De veículo oficial do município de Macuco No dia 13 de maio de 2018 Para atender interesses particulares do servidor Ao devino da Conceição Oliveira Júnior Suposto prevatório revela Que o noticiado utilizou pontualmente O veículo oficial com autorização do diretor de transportes Sem ter havido o dolo de atuar com fim ilícito Sindicância instaurada pelo ente municipal Concluiu pela responsabilidade do investigado E do seu diretor Tendo imputado as penalidades de suspensão Por 10 dias E de ressarcimento ao erário Da quantia de R$ 494,76 Comprovação do efetivo cumprimento das sanções Tendo sido dada a quitação pelo ente público Situação pontual que foi saneada Dando reparado Suficiência das medidas administrativas Adotadas pela municipalidade Homologação da promoção de arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade homologada A promoção de arquivamento Nos termos do voto da relatora Item 8, processo 2018 0082-4152 Por favor, conselheira Improbidade administrativa Trata-se de inquérito civil sigiloso Instaurado visando apurar supostas irregularidades Na utilização de veículo oficial Da Câmara Municipal de Casimiro de Abreu Pelo vereador Osilei Alves Moreira O Lelei da Marmoraria Para fins particulares Documentação acostada aos autos Que demonstrou a princípio A utilização indevida de veículo oficial Arquivamento sob entendimento De que as alterações legislativas Efetuadas pela Lei 4.230 de 21 Afastaram a caracterização da conduta Como ato ímprobo E também diante da não comprovação De dano ao erário Arquivamento prematuro Conduta que se amolda Ao artigo 9, inciso 12 Da Lei 8.429 de 92 Imprensibilidade de notificação Do vereador investigado Para que ele preste esclarecimento Sobre os fatos apurados Ausência de diligências Visando investigar a situação Narrada a folha 95 Do presente procedimento Necessidade de apuração Das razões do veículo Placa LMM 8895 Sob responsabilidade do representado Ter possivelmente percorrido Mais de 50 mil quilômetros Em apenas 10 meses Não homologação Da promoção de arquivamento Com retorno dos autos A promotoria de justiça De origem Para a realização Das diligências indicadas Vem como de outras Que entender cabíveis Finalizou? Todos de acordo? Então, por unanimidade Rejeitada A promoção de arquivamento Com a determinação De retorno dos autos A promotoria de origem Para o cumprimento Das diligências indicadas No voto Sem prejuízo de outras Que o promotor natural Considerar entender cabíveis Item 9 Processo 2018-01-02-98-95 Por favor, conselheira Item 9 Projeto administrativo Trata-se de enquete civil Instaurado Visando a apurar Irregularidade No pagamento De adicional noturno Aos servidores Do município De Porciúncula Nos anos De 2012 E 2013 Documentação Acostada aos autos Que indica Que o percentual De adicional noturno Incidia sobre toda A remuneração Base dos servidores Sem a efetiva Comprovação Do trabalho Em horário noturno Prescrição De eventual Ato ímpago Não comprovação De dolo Impossibilidade Da propositura De ação De eventual Dano ao erário Regularização Da situação Do pagamento Do adicional noturno Dos servidores Municipais De Porciúncula Ausência De justa causa Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então, por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 10 Processo 2019 00001110 Por favor, conselheira Improbidade administrativa Enquete civil Instaurada Para apurar Serviços Se possível Ato ímprobo Oriundo De descumprimento De acordo judicial Celebrado No bojo Da ação Civil Pública Em decorrência De contratações Temporárias Realizadas Pelo município De Japeri Para cargos Que estariam Cobertos Pelo concurso Público Sobre o número 01 Barra 2016 Esclarecimentos Do ente Municipal Apontam No sentido De que os cargos Previstos No processo Seletivo Para contratação Temporária Não se confundiriam Com os cargos Do citado Concurso Público Salientando A carência De pessoal Ausência De dólar Específico Dos gestores Públicos Inclusive tendo sido Celebrado Um segundo acordo Cujo cumprimento Pelo poder público Municipal Está sendo apurado Judicialmente Insuficiência De provas De atos Ímprobos Aplicação Do enunciado 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 11 Processo 2019 2019 0035 0035 0035 0205 Por favor Improbidade O conselho Deliberou 270 Barra 2018 Além de suposta Contratação Indevida De Luiz Otávio Costa Ferreira O suporte Prevatório Revela ter a vida Efetiva execução Do objeto Da parceria Entre a entidade Investigada E o poder Público Municipal Estando em Conformidade Com as cláusulas Do instrumento Noticiado Foi demonstrado Que as aulas Dos profissionais Contratados Foram ministradas Conforme Programa De trabalho Tendo sido Interrompidas Temporariamente Durante o período Da pandemia De covid-19 O que se Justificou Diante da notória Situação mundial De calamidade Pública De saúde A ausência De indícios De ilegalidade Da contratação De Luiz Otávio Para comandar O projeto Uma vez Que não era Membro do poder Ou dirigente De ente público Insuficiência De provas De atos Ímpobos E de dano Ao erário A aplicação Do anunciado 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 13 Processo 2019 01 20 63 58 Por favor Conselheira Improbidade Administrativa Trata-se De inquérito Civil Instaurado Visando A apenas Buscar O ressarcimento Do dano Ao erário Apurado Pelo grupo De apoio Técnico Especializado GAT Desparquer Em razão Em razão Da contratação Celebrada Pelo município De tanguar E a sociedade Empresária Classique 200 Materiais Pedagógicos Limitada No ano De 2007 Dano ao erário Apurado no bojo Do procedimento MPRJ Número 2008 001 65 676 Valor original Do dano Apurado 3.479 R$ 66 Valor atualizado Que permanece Inferior a 10 salários mínimos Incidência Do enunciado 55 Desse conselho Superior Necessidade De extração De cópias Pela promotoria De justiça Oficiante Encaminhamento Ao colegiado Colegitimado Afim de possibilitar A propositura De eventual Ação De ressarcimento Em atendimento Ao disposto Do referido Enunciado Homologação Do arquivamento Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Devendo A promotoria De justiça De origem Observar As providências Indicadas No voto Da relatora E tem 14 Processos 2020 00050562 Por favor Providade administrativa Trato-se de inquérito Civil Instaurado Visando Suposto Direcionamento Na licitação Para prestação Do serviço De transporte Escolar No município De Porciúnculo No ano De 2020 Documentação Acostada Aos autos Que não Logrou o êxito Em comprovar O alegado Na representação Não possuindo O edital De licitação Exigências Legais Ilegais Ausência De justa Causa Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 15 Último processo Da relatoria Da conselheira Kátia É O processo 2020 20 007357 5794 Por favor Conselheira Improbidade Administrativa Traça De enquete Civil Instaurado Visando A apurar Notícias De que o prefeito E os secretários Municipais De Tanguá Não estariam Respondendo Ofícios Expedidos Por vereadores Por meio Dos quais Estes Solicitaram Cópias De processos Administrativos E outras Informações Fato Que estaria Prejudicando Da atribuição De fiscalização Da parte Do Legislativo Municipal Documentação Acostada Aos Atos Demonstrou Haver Insatisfação Com o Poder Executivo Por parte De determinados Vereadores Arquivamento Sob Entendimento De que a Conduta Em tela Não mais Pode ser Considerada Como Ato Ímprobo Em razão Da revogação Do inciso 2 Do artigo 11 Da lei 8.429 De 92 Atificidade Superveniente Eventual Descumprimento Das regras De publicidade Transparência Pela Prefeitura Municipal De Itanguá São Objeto Da apuração Pela Promotoria De origem No bojo Do inquérito Civil Número 090 2018 Ausência De justa Causa Homologação Da promoção De arquivamento Estou de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da conselheira Relatora A quem Agradeço Pela Relatoria Vamos A letra B São os processos Da relatoria Do conselheiro Márcio Moté Fernandes Item 1 Processo 2016 0050 1412 Vossa Excelência Tem a palavra Conselheiro Por favor Enquete Seguindo Estar Suposta Suposta Está Vindo a minha Voz Está picotando Está realmente Picotando Tem como Melhorar O som Porque Realmente Está picotando Mas isso aqui É a aparelhagem Nossa Que está dando Problema É a conexão Dele Eu acho Que ele Sai Para voltar Para voltar Para mim Está dando eco Eu pedi Para falar Com Caminhar A Secretaria Geral Viviane Você está Me ouvindo Está Estou Bem Está bom Obrigada Eu também Ouço Vossa Excelência Eu também Ouço Obrigada Senhor Presidente Mas está Complicado Hoje Toda hora Tem um Probleminha Mas é ele Ou é aqui Ele saiu E vai entrar De novo Estou entrando Opa Entrou Não é Sim Vamos lá Retomando Então Enquete Civil Estarado Para apurar Suposta Omissão Na conservação E guarda Dos veículos Oficiais Para o município De Trajano De Moraes Fatos Não comprovados Documentação Carreada Aos autos Atesta Regularidade Na gestão Da frota Oficial Existência De garagem Para veículos Oficiais Dotada De monitoramento E vigilância Por câmeras Veículos avariados Foram objetos De leilão De bens Inservíveis Incidência No anunciado Número 64 Promoção De arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 2 Processo 2017 0036 5740 Por favor Conselheiro Enquérito Civil Estourado Para apurar Notícias Descumprimento De jornada De trabalho Pelo servidor Público De sacaia Pablo Costa Borges Documentação Carreada Aos autos Atesta Ausência De eficaz Controle De frequência Dos servidores Comissionados Na municipalidade Despedida A recomendação Número 3 De 2019 Com intuito De se analisar As irregularidades Constatadas Provas Coligidas Insuficientes A segurar A falta De assiduidade Do investigado No desempenho De suas funções Públicas Realizadas A oitiva Para os demais Servidores Da municipalidade Depoimentos Que ratificam Os esclarecimentos Prestados Pela administração Municipal Acerca Da inexistência De folha De ponto E de cargo Horário Específico Aos cargos Em comissão Possibilidade Do investigado Em desempenhar Sua atividade Pública De forma externa Como assessor Do projeto Maria Fumaça Caminhos Da história Incidência Portanto Denunciado Número 63 Promoção De arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada Promoção De arquivamento Nos termos Do voto Relator Item 3 Processo 2017 2017-0069-3644 Por favor Conselheiro Enquete Civil Estourado Para apurar Supostas Irregularidades Na Câmara Municipal De Macuco Notícia Descumprimento De cargo Horário Por parte De Ederson Dos Santos Ferreira Ocupante De cargo De assessor Parlamentar Na Casa Legislativa Em que Pese A inexistência De lei Versando Sobre a jornada De trabalho Do cargo Comento Dirigências Ministeriais Realizadas Com destaque Para a visita Do GAP Ao local Comprovaram O comparecimento Investigado No ambiente De trabalho Assim como Efetivo desempenho Das atividades Laborativas Fatos narrados Que carecem De verossimilhança Exeneração Investigada Em março De 2018 Nesse Existência De provas A configurar Qualquer ato De improbidade A aplicação Denunciada Número 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 4 Processo 2017 0082 7987 Por favor Conselheiro Quero se vir Estarado Para apurar Suposto Enriquecimento Ilícito E provável Lesão Ao erário Por recebimento De remuneração Sem a devida Contraprestação Laborativa Irregularidade Imputada Ao servidor Público Do município De Macaé Do mercino Pinheiro Filho Reconhecida A acumulação De dois cargos Privativos De profissionais De saúde Possibilidade Prevista Na Constituição Federal Desde que não Haja sobreposição De horários Análise Realizada Pelo GAT Apurou Incompatibilidade De horário Em datas De meses De junho A outubro De 2015 Dando horário Quantificado Insignificante Inteligência Denunciada Número 55 Oportuna Iniciativa Da adulta Free Energy Free Energy Fatos Fatos Instituto Nacional Afim de garantir Assistência Homologação Sem autorização Administrativa Para fim De viagem Internacional Isso no ano De 2018 Além disso Teria levado Consigo Um telefone Funcional Para que aparentasse Estar em seu Local de trabalho Dirigências Ministeriais Realizadas Não lograram Esse Na comprovação Dos fatos Manifestação Da Secretaria De Estado Da Polícia Informando Que não existia A época Celular Ou telefone Funcional Móvel Designado Para o referido Oficial Procedimento De câncer Administrativo Instaurado Para apurar A conduta Que restou Arquivado Por não ter sido Constatada A prática De ilícito Tendo sido Inclusive Apurado Somente Transgressão Disciplinar Referente A ausência De comunicação Da viagem Para fora Do país A polícia Tendo em vista Que o afastamento Em si Se deu a título De férias Regulares Ausência De indícios De prática De ato Ímprobo Ou de dano Erário Incidência Denunciada Número 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do relator Item 8 Processo 2019 0014 8035 Por favor Conselheiro Enquete Civil Estourado Para Notícia De suposta Acumulação Ilícita De cargos Públicos Por parte Da servidora Rosângela Polvoleri Provas Carreadas Os autos Comprovaram O exercício Simultâneo De quatro cargos Públicos De médica Em ofensa Ao texto Constitucional Comprovação De que a investigada Foi exonerada De dois cargos Fazendo cessar A irregularidade Outrora existente Situação Atual De acúmulo De dois cargos Públicos Que encontra Respaldo Na Constituição Artigo 37 Inciso 16 Não comprovação De dano Ao erário Durante o período De acúmulo Irregular Seja porque a carga Horária A ser cumprida Era sobre o regime De plantão Seja em razão Da inexistência Ou não De localização Das folhas De frequência Da investigada Pela administração Pública Se desse É denunciado Número 46 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 9 Processo 2019 00 17 70 22 Por favor Conselheiro Enqueredo civil Estourado para curar Suposta contratação Temporária Excessiva E fora das hipóteses Legais No período Entre 2013 E 2016 Município de Mendes Celebração de TAC Englobando o objeto Cumprimento integral Das clausas Que está sendo Acompanhado Em procedimento Próprio Incidência Denunciado Número 16 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 10 Processo 2020 00 43 55 19 Por favor Conselheiro Enqueredo civil Estourado para curar Suposta prática De ato Improbo No município De Laje do Moriaé Em razão Do não comparecimento Do servidor público Paulo César Silva Guarda Municipal No local de trabalho Diligências ministeriais Então por unanimidade Homologada a promoção Além de alegado Favorecimento E dispensa De serviço Mediante Pagamento Indevido Diligências Realizadas Pelo GAP Não lograram Esse Na comprovação Dos fatos Moralidade Administrativa Não Maculada Incidência Denunciada Número 63 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator E tem 12 Processos 2021 00 22 85 26 Por favor Conselheiro Enquédito civil Estarado para curar Suposta prática De nepotismo No âmbito Da administração Municipal De Laje do Moriaé Notícia anônima De que o prefeito Teria nomeado Rômulo Maltês Para o cargo De secretário Municipal De planejamento Bem como A esposa dele Jussara Massini Para o cargo De telefonista Na mesma secretaria Dirigências ministeriais Realizadas Demonstraram Que o Jussara Ocupa cargo Efetivo De telefonista Desde 1999 E que a nomeação De seu cônjuge Para o cargo De secretário Da pasta Somente ocorreu Em 2021 Em gestão Municipal Totalmente Diversa Não comprovação De qualquer relação Entre as funções Exercidas Ou de subordinação Hierárquica Uma vez que o cargo De telefonista É efetivo Incidência Da prova Insuficiência De prova De atos De improbidade Administrativa Ou de qualquer Dano Aerário Incidência 5858 5858 Por favor Conselheiro Eu não estou encontrando Aqui o O Renan Quer que passe Para a doutora Conceição E depois Depois a gente retorna Sem problema Então eu Chama julgamento Vamos voltar Vamos voltar Na sequência A apreciar Esse processo Mas agora Vamos Dar seguimento A pauta Letra C São os processos Da relatoria Da conselheira Conceição Maria Tavares De Oliveira E tem um Processo 2010 0008 24 06 Vossa Excelência Tem a palavra Conselheira Enqueredo civil Instaurado Com o objetivo De apurar Possível fraude Em procedimento Licitatório Destinado a Contratação De serviço De terraplanagem Para a construção Da UPA Cascatinha Lá em Petrópolis Qual teria sido Iniciado Antes da conclusão Da licitação Com indícios De direcionamento E improbidade Administrativa O serviço Foi realizado Em razão De um outro Contrato Firmado Anteriormente O GAT Afirmou Que não houve Duplicidade De pagamento Sem indícios De ato Ímprobo Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Relator Item 2 Processo 2014 0014 6133 Por favor Conselheira Inquérito Civil Instaurado Com o objetivo De apurar Possível Superfaturamento Na aquisição De medicamentos E materiais Odontológicos Para atender A rede municipal De saúde De Mangaratiba Entre 2012 E 2013 Conforme relatório De auditoria Realizados Pela Secretaria Estadual De Saúde Ajuizamento De demanda Enunciado 18 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Por unanimidade Por unanimidade Estão Estadual De 2016 Em 2014 Prescrição Falta de interesse No prosseguimento Enunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Da relatora Item 4 Processo 2017 0048 8088 Por favor Conselheira Inquérito Civil Instaurado Em 2017 Para apurar Eventual Dano Ao erário Decorrente Do elevado Número De ações Judiciais As quais Visavam Fornecimento Do medicamento Hanibizumani Mab Diligências Ministeriais Depuraram Que tal Situação Decorria Do fato De que O medicamento Em tela Não pertencia Ao rename Que é aquela Relação Nacional De medicamentos Essenciais Bem como Não fazia Parte De nenhum Programa De medicamentos De assistência Farmacêutica Do SUS Estruturado Pelo Ministério Da Saúde Houve a publicação No diário Oficial Da União No sentido Que o fármaco Em questão Tendo em vista A recomendação Do relatório Da Comissão Nacional De tecnologias Do SUS Foi incorporado Portanto Elevado Número Agora o medicamento Já está disponível No rename Elevado Número De ações Que por si só Não implica Em lesão Ao erário Inexistência De dolo Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação De acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 5 Processo 2017-0095-77-36 Por favor Conselheira Inquérito Estourado Para apurar Possíveis Condutas Ímprobas Tanto do ex-prefeito Senhor Everardo Quanto do atual Prefeito Doutor Silvestre Em relação A contratação De serviços De internet Da empresa Digitalnet Lá no município De Varricai Não foi possível Verificar A ocorrência De nenhuma Irregularidade Na contratação Dos referidos Serviços O GAT Sinalizou Pela impossibilidade Ante ausência De parâmetro Para comparação Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora E tem seis Processos 2017-01-04-15-13 Por favor Conselheira Inquérito civil Instaurado Com o objetivo De apurar Irregularidades No pagamento De diárias Em 2016 Ao servidor Alexandre Tavares Correia Ex-chefe De departamento De apoio Administrativo Lá de Vargem Grande Ratificadas Pelo ex-secretário De governo Marcel da Silva Sendo suposto Dano No montante De quatro mil Trezentos e vinte Reais Em duas barras Eventual Pretenção Que já Está culminada Pela prescrição O dano É de pequena Monto Portanto Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Relator Item 7 Processo 2017 0129 4876 Por favor Conselheira Inquérito civil Estaurado em 2017 Com o intuito De verificar O cumprimento Pelo município De vassouras Da lei De responsabilidade Fiscal Acuradas Dirigências Ministeriais Que após Seis anos De tramitação Não identificaram Elementos mínimos Quanto à prática De ato Ímprobo Ou de possível Dano É importante Ressaltar Que o membro Oficiante Pontuou Sobre a ausência De previsão Na resolução 2227 De 2018 Do cabimento De instauração De inquérito civil Para o objeto Em análise Reconhecendo Que a via Adequada Seria o procedimento Administrativo Portanto Falta de interesse Procedimental Para o prosseguimento Enunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Da relatora Item 8 Processo 2018 00077346 Por favor Conselheira Inquérito civil Instaurado em 2018 Com intuito De verificar Possível Irregularidade Na prestação Do serviço De vistoria De veículos No posto Do detran De barra Mansa Notícia De favorecimento No atendimento De despachantes Os quais Seriam atendidos Com exclusividade Na linha De vistoria 3 Enquanto as outras Linhas 1, 2 e 4 Estariam Sempre lotadas Acoradas Diligências 0, 0, 0, 0, 45 25, 30 Por favor Conselheira Inquérito civil 3 Arquivamento Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 10 Processo 2018 0064 2773 Por favor Conselheira Quero Se vir instaurado Para apurar Notícia anônima De que Sr. Igor Pestana De Barros Seria funcionário Fantasma Na RioTour Diligências Realizadas Que não puderam Comprovar o fato Noticiado Que teria sido Nomeado Para trabalho Externo Com a função De buscar Patrocínios Para projetos Comerciais Provas Demonstram Que o investigado Teria trabalhado Por 5 meses Estão Exonerado Desde outubro De 2018 Portanto Falta De justa Causas Que trabalhou Efetivamente Anunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 11 Processo 2019 0006 7703 Por favor Conselheira Quero Se vir instaurado Com o objetivo De apurar Eventual Ato Ímprobo Decorrente De possível Inexistência De exclusividade Na representação Dos artistas Pelas empresas Contratadas O que violaria O artigo 253 Da lei 8666 De 1993 Lá em Petrópolis Ausência De indício De qualquer Irregularidade Praticada Praticada Nas contratações Como se não fosse Bastante Todos os documentos Pertinentes Da referida Licitação Foram perdidas Na catástrofe De 2022 Portanto Não tem como Provar Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 12 Processos 2019 Esse é um retorno De não homologação Pela composição Anterior Inquérito civil Estourado Para apurar Notícias De desvio De servidores Da Prefeitura De Sumidouro Para trabalho Em cemitério De organização Particular Abandonando O cemitério Público Municipal Promoção De arquivamento Sob fundamento De que a notícia Anônima Não apontaria Fatos Que indicassem Ameaças Ou lesão A ordem jurídica Ao regime Democrático E aos interesses Sociais Não homologação Na promoção Em razão Da necessidade De esclarecimentos Advindos Do ente municipal Atendimento A orientação Ministerial O GAP Verificou Que o cemitério Em tela É dividido No meio Por um muro Sendo uma parte Pública E a outra Privada A Prefeitura De Sumidouro Após oficiada Informou Que os servidores Que desenvolvem As funções De serviço Funerário Foram orientados A não prestar Auxílio De manutenção Ou sepultamento No cemitério Da irmandade Que é a parte Particular Nova incursão Do GAP Apurando que Todo o serviço É realizado Por conta Da irmandade Falta de interesse Procedimental Enunciado 65 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 13 Processo 2019 00 17 0474 Por favor Conselheira Queda de civil Estarado Com o objetivo De apurar Possível Atos De improbidade Perpetrada Pelo prefeito De vassouras Senhor Severino Dias Em razão Da nomeação De seus parentes Para o desempenho De cargas E funções Públicas Na administração Municipal Assim como De parentes Da senhora Rose de Farias Vice-prefeita E do senhor José Maria Caput Presidente Da câmara Municipal De vassouras Uma desgraça Total O ente Municipal De vassouras Encaminhou Documentação Contando Contendo A data De exoneração De todas As pessoas Mencionadas Na investigação Portanto Irregularidade Sanada Enunciado 64 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 14 Processo 2019 0019 3362 Por favor Conselheira Inquérito Instaurado Visando Apurar Suposta irregularidade No repasso De verba Pública Pelo município De Tanguá Para o patrocínio Do bloco Do Silvestre Notícia anônima Dando conta De que a finalidade Era de privilegiar Candidata a cargo Político Bem como Promover A sociedade Empresária Connect Eleven Que pertence Ao presidente Da câmara De dirigentes Logistas De Tanguá Encaminhamento Pelo membro Oficiante De cópia Para a promotoria Eleitoral Respectiva Cujo procedimento Restou Arquivado Diligências Ministeriais Constataram O apoio Da prefeitura Não só A esse bloco Como a todos Os outros Junto A Secretaria Municipal De Cultura E Turismo Portanto Falta de justa Causa Enunciado 64 Arquivamento Que merece Homologação Estou de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 15 Processo 2019 0050 68 49 Por favor Conselheira Inquérito Instaurado Visando apurar Supostas irregularidades Na corrigedoria Da guarda civil Municipal De Guapimirim No que tange Ao critério Que define A punição Aplicada Diante de possíveis Transgressões Cometidas Pelos servidores Diligências Que não constataram Indício De ilegalidade Da aplicação Das sanções Não cabendo Ao parque A análise Meritória De sua aplicação Uma vez Que esta Se insere No âmbito Correcional E disciplinar Do órgão Enunciado 64 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 16 Processo 2019 0077 5157 Por favor Conselheira Trata-se de inquérito Civil instaurada A partir de denúncia Realizada por meio De ouvidoria Noticiando que O presidente Da câmara Lá de Rio Bonito Vereador Humberto Belges Não teria levado A julgamento Da câmara Um processo Administrativo No qual teria sido Emitido Parecer Prévio Contrário A aprovação Das contas Da municipalidade Relativa ao ano De 2012 Supostamente Para negociação De cargos Após diligências Iniciais Verificou-se Que as reveridas Contas Da gestão Tiveram julgamento Pela rejeição Sendo editada Pela câmara Municipal Resolução 1 De 2020 O que contrapõe O teor Da notícia Recebida Notícia Vague E precisa Acerca da Alegação De negociação De cargos O que impede A adoção De malia Investigativa Producente Enunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Tudo de acordo Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 17 Processo 2019 01 107 5301 Por favor Conselheira Quero de civil Estourada a partir De notícia Anônima Visão Apurar Diversas Irregularidades Na entrega Das casas Do programa Minha Casa Minha Vida No município De Itaboraí Acuradas Diligências Que não puderam Constatar A vericidade Dos fatos Regularidade Da edificação Junto à prefeitura E ao corpo De bombeiros Falta de justacá-los Enunciado 64 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada Promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 18 Processo 2019 01 33 43 06 Por favor Conselheira Inquérito Civil Estourado Em 2019 Com fim De apurar Possível Irregularidade Relativa Ao contrato Número 50 De 2018 Celebrado Entre o senhor Luiz Fernando Prado E o município De Laje De Muriaé Tendo por objeto A aquisição De gêneros Alimentícios Da agricultura Familiar Para merenda Escolar Em atendimento Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar Notícia Que não Se confirmou Constatação De que não Foi efetuado Nenhum Pagamento Em favor Do senhor Luiz Uma vez Que as mercadorias Não foram Entregues Pelo contratado Portanto Nada Foi comprovado Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 19 Processo 2020 0028 1637 Por favor Conselheira Inquérito civil Estarado Com o objetivo De apurar Eventuais Irregularidades Relativas As contratações Firmadas Entre a Secretaria Municipal De Cultura Do Rio E a Sociedade Empresária Produzir Promoções Artísticas Para a Gestão Do Centro Cultural João Nogueira Ao analisar Os contratos Identificados O Tribunal De Contas Do município Não constatou Qualquer irregularidade Ou dano A ser objeto De ressarcimento Entendendo Inclusive Pelo arquivamento Dos respectivos Processos Portanto Falta de justa Causa Enunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Da relatora Processo 2020 0032 2366 Por favor Conselheira Trata-se De inquérito Civil Instaurado Com o objetivo De apurar Supostas Irregularidades Relacionadas Ao processo Administrativo De 2018 Celebrado Entre o município De Miguel Pereira E a Fundação Universitar De estudos Amazônicos Para a realização Do recadastramento Dos imóveis Na área Urbana Que teria Supostamente Lesado O erário Municipal Em razão Em razão De não Ter prestado Serviço Ausência De indícios De prática De irregularidades Na referida Contratação No que tange As alegações De sobrepreço E superfaturamento O GAT Justificou Dizendo Que não pode Fazer um laudo Em razão Da falta De parâmetro No banco De dado Oficial Portanto Enunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 21 Processo 2020 0038 0664 Por favor Conselheira Quero que se viu Estarado para apurar Suposta prática De ato Ímprobo No ombro Do lado De laje De Muriaé Notícia De que a servidora Senhora Aline Mérida Borges Pinho Seria funcionária Fantasma Diligências Apuraram Que ela comparece Normalmente Que não existe Nenhuma irregularidade Portanto Anunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Pois não Todos de acordo? Então Por unanimidade Homologada a promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da conselheira Relatora Item 22 É o processo 2020 0085 63 22 Por favor Conselheira Quero que se viu Estaurado em 2021 Para apurar Representação apócrifa Formulada No sentido De que o então Candidato A Prefeitura Municipal De Rio Bonito Senhor José de Aguiar Borges Estaria Corregindo Os funcionários Do hospital Darcy Darcy Vagas Notícia De que os funcionários Do hospital Estariam sendo ameaçados De demissão Caso não votassem No investigado Notícia Não se confirmou Relatório Relatório do Gap Indicando que os funcionários Do hospital Não sofreram Qualquer tipo De coação Pelo investigado Portanto Falta de justa causa Enunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 23 Processo 2021 0018 9286 Por favor Conselheira Trata-se de inquérito Civil Estarado Com o objetivo De apurar O envolvimento De outros servidores Públicos No suposto esquema De fraude No sistema financeiro Municipal Lá de São Gonçalo O qual está sendo Investigada No inquérito 49 Cujo principal Suspeito É o servidor Alão A colega Decidiu Desmembrar O principal Suspeito Responde A um outro Procedimento Em relação A os outros Ela não achou Nenhuma prova E portanto Em relação A os outros É o anunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 24 Processo 2021 0025 38 91 Por favor Conselheira Enquete Civil Estarado Com o objetivo De apurar A regularidade Da fiscalização Do transporte Irregular Irregular Lá em Itaboraí Questão Que envolveria Episódio De suposta Interferência Indevida De agentes Públicos Municipais Em operação Em operação De fiscalização De trânsito Dos agentes Do DETRO Atipicidade Em relação A nova lei Incidência Denunciado 63 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Item 25 Processo 2021 0049 2665 Por favor Conselheira Enquete Civil Estarado Para apurar Supostas Irregularidades Acerca Da celebração Na contratação Do blog Do Adilson Ribeiro Por parte Da Câmara Municipal De Itaperuna Com ausência De prestação Do serviço Objeto Do contrato Qual seja A transmissão Online Das reuniões Realizadas Por aquele órgão Por nenhuma Irregularidade Foi constatada No procedimento E houve Cumprimento Do contrato Portanto Nenhuma irregularidade Acesse a nada E anunciado 63 Arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Da relatora Último processo Da relatoria Da conselheira Conceição Item 26 Processo 2021 0074 5265 Por favor Conselheira Sim Inquérito Civil Estarado Com o intuito De verificar Notícia De acumulação Indevida De cargos Pela senhora Maria Augusta Monteiro Que ocupa O cargo Secretário Municipal De Saúde De Rio Claro E enfermeira Em Resende Confirmou De cargos De cargos Recomendação Expedida A qual foi Devidamente Atendida Pela investigada Com licença Sem vencimentos Junto Da Prefeitura De Resende Peças De informação Encaminhadas Da Promotoria De Justiça De Resende Para averiguar Eventual Dano Incidência Denunciado 46 Arquivamento Que merece Confirmação Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Agradeço A conselheira Conceição E indago Ao conselheiro Márcio Moté Se podemos julgar O item 13 Eu vou chamar Então a julgamento Estamos retornando Aos processos Da relatoria Do conselheiro Márcio Moté Chama a julgamento O item 13 Processo Correto? Isso Processo 2021 00 98 58 48 Por favor Conselheiro Enquero se vir Estarado Para apurar Notícia De utilização De mecanismos Publicitários Do município De Duque de Caxias Para promoção Pessoal Do vereador Eduardo Moreira Da Silva Dirigências Ministeriais Realizadas Atestaram A retirada Do banner De publicidade Do local Da obra pública Ausência De despêndio De recursos Públicos Para a confecção Do sobredito Banner Informativo Constatação Onde foram sanadas A suposta Violação A norma Constitucional De publicidade Governamental Promoção De arquivamento Que merece Homologação Todos de acordo? Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do conselheiro Relator Que assim Encerra O julgamento Dos processos De sua relatoria Agradeço ao conselheiro Márcio Moté E passo E passo Aqui a letra D Da pauta São os processos De minha Relatoria Item 1 Processo 2015 0036 76 49 Improbidade Administrativa Enquete Civil Instaurado A partir De representação Do senhor Jairo Barbosa Do Amaral Para investigar Eventual Prejuízo Causado Ao erário Em decorrência Da aquisição De carne E derivados Do minimercado Vaca Brava Pelo município De Cordeiro Entre os anos 2005 A 2008 Aplicação De eventual Sanção Por ato De improbidade Administrativa Prescrita Restando Ao presente Inquérito Apurar Apenas A ocorrência De eventuais Prejuízos Ao erário Pretensão Imprescritível Desde que Fundada Na prática De ato Doloso O que Não foi Confirmado Na espécie Apuração Pelo Gat De que Parte Dos valores Contratados Foi Superfaturada No entanto Sem impacto Monetário Relevante Por não Superarem Dez salários Mínimos Proposta De taque Ofertada Aos noticiados Para Ressarcimento Dos cofres Públicos No entanto Rejeitada Em razão Das alterações Promovidas Pela nova Lei de Improbidade Administrativa Remessa De cópias Da IT Número 703 2021 E outros Documentos Pertinentes Ao município De Cordeiro Para eventual Ação De ressarcimento Estou aplicando Zenunciados 55 e 63 E votando Pela homologação Da promoção De arquivamento Todos De acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator E tem 2 Processo 2017 0 0 19 88 33 Improbidade Administrativa Enquete Civil Instaurada A partir De peças De informação Encaminhadas Pelo Cal Saúde Com a finalidade De apurar Suposta Omissão Por parte Do município De Bom Jardim Consubstanciada Na ausência De apresentação De projeto A Secretaria Estadual De Saúde Do Rio De Janeiro No ano 2013 Para implementar Ações E Vigilância Da Saúde Da População Exposta A Agrotóxicos Deixando Portanto De receber Repasse Financeiros Disponibilizados Pelo Ministério Da Saúde Para execução De tais Atividades Prefeitura De Bom Jardim Que necessitou De adequação De sua estrutura Para implementação Do projeto Em face Da ausência De coordenação Da Vigilância De Saúde Municipal No ano De 2014 Realização De capacidade Capacitação De pessoal Realizada Em 2015 Municipalidade Que apresentou O planejamento Do projeto A Secretaria Estadual De Saúde Do Rio De Janeiro No ano 2016 Ausência De indícios Da prática De atos Improv E ou de danos Ao horário Eu estou homologando A promoção De arquivamento Fundado Nos anunciados 63 e 64 O problema É de precariedade Das administrações Municipais Não há Aqui dolo Ato Impro Realmente É falta De capacidade Administrativa Bom Item 3 Processo 2010 Pois não Ih Desculpa Desculpa É Perdão É Todos de acordo Então Por unanimidade Estamos no item 2 É Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do relator Obrigado Item 3 Processo 2017 01 18 02 80 Improbidade Administrativa Inquédia civil Instaurada a parte Do recebimento Do processo Tribunal de Contas Da União Número tal É Noticiando Irregularidade No pregão Presencial Internacional Número 25 2009 Do tipo Menor preço Firmado Entre a Então Secretaria De Estado De Defesa Civil Atual Secretaria De Estado De Saúde E a Empresa Metalúrgica Valença Indústria Comércio Limitada Objetivando A aquisição De unidade Modular De saúde No valor De 824 1.232 R$16 Fatos Investigados Pelo Tribunal De Contas Do Estado Rio de Janeiro No processo TCE Número tal Instaurando-se Tomada De contas Especial Sobre o Tribunal Incidência Do artigo 23 Inciso 1 Da lei 8.4 29.92 Lei de Improbidade Tendo em vista Contrato Firmado Em 2009 Análise Da economicidade Contrató A ser elaborada Pelo GAT Condicionada A conclusão Dos processos Junto ao TCE Exoneração Do gestor Épola Dos fatos Sr. Sérgio Luiz Cortes Da Silveira Exoneração Do subscritor Da homologação Do certame Sempre Os mesmos Personais Sr. César Romero Viana Júnior Julgamento Do TCE Concluído Pelo arquivamento Do feito Com reconhecimento Da prescrição Da pretensão Executória Análise técnica Do GAT Prejudicada Prejudicada Pela decisão Do TCE Falta Justa Causa Estou aplicando Enunciado 63 E votando Pela homologação Do arquivamento Todos de acordo? Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Para o relator Item 4 Processo 2017 013 10 8 7 3 Improbidade Administrativa Representação Anônima Noticenda Em síntese Suposta Evolução Patrimonial Incompatível Com os Vencimentos Do senhor Leider Van Da Silva José Vereador Da Câmara Municipal De Mesquita No período De 2012 A 2016 Relatórios Técnicos Da Lava Do GAP E Coordenadoria De Segurança Inteligência Divisão De Laboratórios De Combate A Lavagem De E a Corrupção Que atestaram A existência De patrimônio Descoberto Relativo Aos Exercícios 2012 A 2014 Inconsistências Nas declarações De Imposto De Renda Bem como A realização De movimentações Financeiras Atípicas No período De 2015 A 2016 Recebimento De Depósitos Por meio De Sociedades Empresárias Que também Celebraram Contratos E receberam Pagamentos Da Prefeitura De Mesquita Em datas Similares A aquelas Apresentadas Pelos Relatórios De Inteligência Financeira Do Investigado Fatos Narrados Que merecem Ser apurados Presença De Justa Causa Indícios De Atos Ímprobos Ausência De Análise Quanto A Presença Do Elemento Subjetivo Do Luso Nas Condutas Investigadas Reconhecimento Da Prescrição Que Não Impede A Apuração Da Ocorrência De Possíveis Danos Ao Erário Necessidade Juntada De Documentos Informados Na Promoção De Arquivamento Junto Ao SEI Eu estou votando No sentido Da Não Homologação Da Promoção De Arquivamento E Determinando O Retorno Dos Autos A Promotoria De Justiça De Origem Para os devidos Esclarecimentos De acordo Com o que Preveu Enunciado 31 Do nosso Conselho Bem como Para o Cumprimento De Diligência Elencada No Corpo Do Voto Entre Outras Que Entender Cabíveis Enfim Estou rejeitando Aqui Fatos Que Não Foram Devidamente Apurados Investigar Na Presença Do Dolo Que Viabilizaria Uma Ação De Ressarcimento Os Atos Ímprobos Estão Aqui Ainda que Em Tese Prescritos E eu estou Encaminhando Meu Voto Nesse sentido Não Homologar Com a Devolução Dos Autos A Promotoria De Justiça De Origem Para o Cumprimento Das Diligências Alvitradas No Voto Todos De Acordo Então Por Unanimidade O Conselho Deliberou Rejeitar A Promoção De Arquivamento Dos Termos Do Voto Relator Com A Devolução Dos Autos A Promotoria De Origem Para A Realização Das Diligências Indicadas Sem Prejuízo De Outras A Seu Critério Item 5 É O Processo 2019-0063-92-90 Improbidade Administrativa Enquete Civil Restaurada A partir de Peças Encaminhadas Pelo Tribunal De Contas Do Estado Rio de Janeiro Com o fim De apurar A Suposta Prática De Improbidade Administrativa E Possíveis Danos Ao Erário Pelos Senhores Luiz Fernandes Souza E Francisco Dornelis Ex-governador E ex-vice-governador Do Estado Rio de Janeiro Respectivamente Em razão De 15 Inconsistências Apontadas Pela referida Corte Contábil No bojo Do processo TSE Número Tal Que culminou Na reprovação Das contas Da gestão Relativas Ao exercício Financeiro De 2018 Irregularidades Apontadas Nos itens 7 A 14 Relatadas No parecer Prévio Contrário A aprovação Das contas Do governo Que foram Objetos De declínio De atribuição Para outras Promotores De justiça Irregularidade 2 Que já é Objeto Do inquérito Civil Número Tal Enquédito Civil Público Que prosseguiu Tão somente Quanto as Irregularidades 1 3 4 5 6 E 15 Irregularidade Número 1 Inconsistência Consubstanciada Em mera Impropriedade Formal Não caracterizando Segundo a Corte Contábil Irregularidade Ausência Da prática De atos Dolores Contra a administração Atos Ímprobos Com danos Ao erário Não comprovados Aplicação Denunciada 56 Do nosso Conselho Irregularidades 3 E 4 Concernentes A remoção Das irregularidades Alvitradas Pela administração Pública Também Questão Superada Aplicação Denunciada 65 Irregularidade 5 E 6 A E 5 E 6 Provas Carreadas Aqui Eu fiz uma correção Depois eu mudo aqui No mudo mérito Mudo a redação Provas Carreadas Que atestaram A dispensa De cumprimento Das inconsistências Por decisão Da corte Contábil Que postergou O exame Da matéria Para o julgamento Final das contas A serem apresentadas Quando do fim Do exercício Financeiro De 2022 Quer dizer Uma outra gestão Inclusive Nada a ver Aqui Por isso que eu tinha Feito o reparo Ausência De justa causa A aplicação Denunciada 64 Outras irregularidades Já apuradas Também Enquete Civil Eu cito aqui O número Do enquete Civil Estou aplicando Enunciado 51 Porque essa Irregularidade Já é objeto De outro Enquete Civil A casa De duplicidade Estou homologando A promoção De arquivamento Tudo de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 6 É o processo 2019 01 15 90 95 Improbidade Administrativa Enquete Civil Público Estaurada A partir Do desmembramento Do processo MP Número Tal Com a finalidade De apurar Supostos Atos Ímprobos Decorrentes De falhas E omissões Na regulação Fiscalização E aplicação De sanções No curso Da execução Dos contratos De concessão Do serviço Público De transporte Por ônibus Celebrado Entre o município Do Rio de Janeiro E as concessionárias Internorte De transportes Intersul De transportes Consórcio Santa Cruz De transportes E consórcio Transcariocas De transportes No bojo Do processo Licitatório 10 De 2010 Provas Carriadas Aos altos Que comprovam Ajuizamento De sete ações Civis Públicas Contemplando Diversas Temáticas Vinculadas Aos referidos Contratos De concessão Instauração De inspeção Extraordinária Pela comissão Especial Do tribunal De contas No município Do Rio de Janeiro Para acompanhamento Dos fatos Concessionárias Que adotaram Ou estão Adotando As devidas Medidas Administrativas Para o saneamento Das irregularidades Edição Da resolução SMTR Número Tal Que prevê A utilização De monitoramento Eletrônico A partir Das informações De GPS Fornecidas Pelas concessionárias Para aplicação Do código disciplinário Serviço público Transporte Passageiros Por meios De ônibus Do município Do Rio de Janeiro Que resultou Na emissão De mais De 35 mil Multas Desde a data De sua implementação Dados publicados No portal oficial De transporte A prefeitura Do Rio de Janeiro Atestando Que a aplicação De infrações Às concessionárias Aumentou Em 2 mil Por cento Se comparado Aos seis meses Anteriores À vigência Da resolução Efetividade Do sistema Informático Regulação Da execução Dos contratos De concessão Maior eficiência E adequação Da fiscalização Com o exercício Da decisão De arquivamento De arquivamento Todos de acordo Estão por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Item 7 Processo 2019 Fornecedores De medicamentos E prestadores Então por unanimidade De irregularidades Em 2 mil E 70 Improbidade Administrativa De preço O superfaturamento Para alocação Dos itens Em referência Por falta De parâmetros No banco De preço Ou em tabelas Referenciais Não há outras Dirigências Falta Destacá-los Estou aplicando Enunciado 56 E votando Pelo arquivamento Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do relator Item 10 Processo 2020 0059 6683 Improbidade Administrativa Inquédio civil Instaurado Com a finalidade De apurar A ausência De licitação Para a implantação Do Cine Drive-in No caminho Nehemiah Durante o período Da quarentena Da Covid Bem como Em razão Da ausência De critérios Para escolha De empresa Privada Para gestão Do empreendimento E pela eventual Alteração Nos termos Com aumento Do valor Dos ingressos Esclarecimentos Prestados No sentido De que o Cine Drive-in Faria parte Da promoção De políticas Públicas Culturais Do município De Niterói E que houve A abertura De processo Administrativo Sob Número tal Para a realização De pregão Presencial O processo Licitatório Teria como Escopo E referência A realização De eventos Na cidade Não se limitando A uma só Atividade cultural Havendo Contrato Vigente Com as sociedades Empresárias Que executaram O Cine Drive-in Com recursos Disponíveis Para o respectivo Empenho Perdão Com sauro Disponível Para o respectivo Empenho Ausência De atos Que configurem Improbidade Eventual dano Que na ausência De dolo Seria Casalizado Não tem dano Pela 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 Responsabilidade Civil Ele já Estaria Prescrito Não tem Perda patrimonial Comprovada Falta Justa causa Estou votando Pela homologação Do arquivamento Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Relator Improbidade Administrativa Representação Anônima Com o fim De noticiar Suposto acúmulo Indevido De cargos Públicos Coincidências Pois não Não falei Já estou Ficando até Tonto Tanta coisa Perdão Então Perdão Item 11 Processo 2021 0003 4055 Obrigado Improbidade Administrativa Representação Anônima Noticiando Suposto acúmulo Indevido De cargos Públicos Com a Caracterização De nepotismo Pela senhora Marcela Raposo Vieira Ribeiro Vice-prefeita E também Secretária De Saúde Do município Sapucaia Hipótese De nepotismo Não configurada Conselho Superior Do Ministério Público Na sexta Reunião Extraordinária Realizada No dia 23 de Junho De 2022 Homologou Parcialmente A promoção De arquivamento Determinando O prosseguimento Da investigação Apenas Para apurar O suposto Acúmulo De cargos Públicos Investigada Que está investida Em dois cargos Políticos Não havendo Precedente Da Suprema Corte Ou da jurisprudência Que indique Qualquer impedimento Para o exercício Das referidas Atividades Que são compatíveis Até trabalha Um pouco mais Vinte vice-prefeita E aí vai trabalhar Mesmo Como secretária Municipal Prefeitura municipal Que atestou A escolha De um Desvencimento Para investigar Só recebe Um subsídio Bem como Assunção Do cargo Secretária municipal De saúde 100 anos Para o ente federativo Compatibilidade De horários E qualificação Técnica Para o exercício Dos cargos Eu estou votando Aqui Não tem Nenhuma vedação Legal Que impeça Na própria Lei orgânica Do município Que impeça Essa acumulação Não se Vislumbra Aqui Nepotismo Qualificação Técnica Compatibilidade De horário Estou aplicando Os enunciados 46 e 63 E votando Pela homologação Do arquivamento Todos de acordo Então por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Dos termos Do voto Do relator E tem 12 processos 2021 0076 1952 Improbidade administrativa Representação Anônima Noticendo Em síntese Supostas irregularidades Na presença E permanência Do senhor Patrick Azevedo Policial civil E esposo Da presidente Da câmara municipal De Bom Jesus De Itabapuana Senhora Luciara Amil Nas dependências Da referida Casa de Leis Aduz ainda A notícia Apócrifa Que além De o servidor Não estar Cedido formalmente A câmara Teria livre acesso A informações sigilosas Notícia Que não logrou Êxito Em ser comprovada Servidor Que de fato Trabalha em regime De escala de plantão Como oficial De cartório Da Centésima Quadragésima Quarta delegacia De polícia De Bom Jesus De Itabapuana Relatório de dirigências Do GAP Que não constatou A presença Do investigado Na câmara Após três visitas Realizadas Em dias e horários Alternados Atuação efetiva Da casa De leis Ensanar E prevenir Eventual regularidades Por meio da resolução 772 de 22 Que regulamentou O controle Da entrada E permanência De pessoas Independências Administrativas Da instituição Senhora Lucera Mil Afastada da presidência De Bom Jesus Por decisão De seus pares No dia 3 de março De 22 Conforme a resolução 773 de 22 Ausência de atos Que caracterizem Improbidade E de danos Horário falta Justa causa 63 e 64 Estou homologando A promoção De arquivamento Que iria impedir O marido De visitar A mulher Então Todos de acordo Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Fechando A nossa pauta Item 13 Processo 2021 00 91 04 95 Probidade Administrativa Cidadania Procedimento Procedimento Preparatório Instaurado Com o fim De apurar Possível Irregularidade Em razão Da inscrição De civil Para o curso De instrutor De tiro Da polícia Militar Do estado Rio de Janeiro Isso é que eu achei Até interessante Ofício Ofício Comum Comum Do curso Do curso Expedito Do curso Expedito Deve ser Rápido De instrutor De armamento E tiro Prevendo 24 vagas Para policiais Militares Da corporação Além de 5 vagas Para outras instituições Públicas Civis Ou militares E uma vaga Para civil Com registro CAC Ausência De danos Ao erário Considerando Que o civil Arcou Com todas As disposas Necessárias A realização Do curso Fez o curso Mas pagou Falta Justa causa Aplicação Dos enunciados 63 e 64 Homologação Da promoção De arquivamento Todos de acordo? Então Por unanimidade Homologada A promoção De arquivamento Nos termos Do voto Do relator Com isso Fechamos A nossa Extensa pauta Indago Se há algum Assunto A ser tratado Não havendo Agradeço A presença Física E virtual Dos meus Colegas E amigos E declaro Encerrada Esta Sessão Da segunda Turma Do Conselho Superior Do Ministério Público Um ótimo Final de tarde Para todos Muito obrigado E até A próxima Boa tarde Boa tarde A todos Boa tarde 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 Obrigado.